METE, RESTAUN DE LAVAC RESTAUN DE LAVAC Se eu tô no coro eu faço grana, elas multiplicam Dinheiro sujo, grana limpo, mas colho amaldito Quero construir meu império, quero viver igual rei Se foda quero até um castelo maior do que em Paris tem Mas o que eu mesmo prezo é deixar o pessoal bem Então bota mais uma bomba que vale por mais de cem A horneteira grita, um robozão estica naquela tal vinita que eu andei E quem desmerecia hoje é fã do de lá Senti de perto a vitória dos menores que me perdoaram A minha parte azul tem a cor do céu Mandei trazer mais um fardo de Jack de Mel Eu não mudo meus hábitos, desde menor sou isso Somente pensante cria da favela Os pano é de boi, a cara é de bandido, elas gostam de quem? Dos menores do ouvido que trafica a droga que tira do si Quer ir lá pro meu refúgio, conhecer até meu sítio A minha parte azul tem a cor do céu Mandei trazer mais um fardo de Jack de Mel Eu não mudo meus hábitos, desde menor sou isso Somente pensante cria da favela Os pano é de boi, a cara é de bandido, elas gostam de quem? Dos menores do ouvido que trafica a droga que tira do si Quer ir lá pro meu refúgio, conhecer até meu sítio Se eu tô no cor, eu faço grana, elas multiplicam Dinheiro sujo, grana limpo, mas folha maldita Quero construir meu império, quero viver igual rei Se foda, quero até um castelo maior do que em Paris tem Mas o que eu mesmo prezo é deixar o pessoal bem Então bora, mais uma bomba que vale por mais de cem A roneteira grita, um robozão estica Naquela tal vinita que eu andei E quem desmerecia hoje é fã do de lá Senti de perto a vitória dos menores que me perdoaram A minha parte azul tem a cor do céu Mandei trazer mais um fardo de Jack de Mel Eu não mudo meus hábitos, desde menor sou isso Somente pensante cria da favela Os pano é de boi, a cara é de bandido, elas gostam de quem? Dos menores do ouvido que trafica a droga que tira do si Quer ir lá pro meu refúgio, conhecer até meu sentimento Obrigado.